Salve rapaziada, vamos embora hein, olha só, já temos aqui 3 jogadores potenciais aqui de ficar no time titular ou vou pro banco de reserva? Será que vão ser descartados ou não? Vou pegar o Rick aí, mas mano, uma coisa que eu sempre peço, todo dia eu tô aqui pedindo, todo dia, todo dia eu e vocês, tá ligado? É o seu like, deixa o like e se inscreva no canal, eu tô falando também pra vocês que o dia 23 tá chegando, tá? Tá? Semana que vem a gente vai ter vídeos e mano, só vamos pra uma nova temporada, eu não sei quem eu pego aqui, eu não sei se eu vou aí de campeonato espanhol, campeonato italiano, vou pegar o melhor, mas acho que a gente vai ter que tirar esse soares daí, essa é a verdade. Também o Rumo Estranato voltou, tá? Talvez você caiu agora nesse vídeo aqui e não viu que saiu o vídeo mais cedo do Rumo Estranato, vai no canal assistir aí, vou pegar o Ney agora. Rapaziada, antes deixa eu mostrar o nosso incrível patrocinador Blaze, pra quem não conhece, é uma plataforma que tem jogos onde você pode jogar e ganhar aquela graninha, mas ó, sempre muito importante, né? Eu dar esse recado que é para maiores de 18 anos e também sempre muita consciência com o seu dinheiro, usa o dinheiro aí que você pode usar pra fazer isso, tá? Não vai pegar lá toda a sua grana, não, pega um dinheirinho que não vai fazer falta pra você, pra você usar aqui na Blaze. E se liga, temos Mines, que é o jogo que eu mais jogo, eu sempre tô jogando com vocês porque eu tenho me dado muito bem. Eu tô com um total aqui de 3.438,45, vou botar hoje 3 Minas, tá? Começando com uma quantia menor, 1.000, né? Tamo mais pé no chão. Se eu acertar o diamante, a gente vai ganhando, tá? Já daria pra retirar, já ganharia alguma coisa, mas eu quero ganhar mais. Ó, vai um pouquinho, vai um pouquinho, vai um. Vamos fechar 2.000, então? Fechou, vamos retirar 2.215 e nosso total fica aí 4.653, ganhamos aqui muito bem. Como é que você faz pra participar? Entra no Blaze, faça sua conta, ó, pra depositar é simples e fácil. Tem PIX, cartão de crédito, transferência bancária, enfim, várias opções pra você fazer o seu depósito. E também se você usar este cupom, Luke, tá? Você vai ganhar um bônus de boas-vindas na sua primeira carga. Então assim, manos, aproveita a oportunidade. Tá rolando ainda também o sorteio semanal de inverno com uma premiação de 1 milhão de reais pra participar aí a cada 1.000 reais que você usa no Blaze. Você ganha um ticket e aí você acompanha o sorteio aqui no site, tá? Simples e fácil pra todo mundo. Usa o cupom aí e bora pra cima. Ney Soares e Hicken. Meio aleatório esse início aqui. São cartinhas boas? São, mas tem melhores. Vou botar o Pedri aqui. Vamos lá pro volante, primeiro volante. Hum, aqui foi ruim. Então vou botar o Fred, pelo menos dar uma linkadinha lá com o Ney, né? E aqui do outro lado também foi péssimo, né? Ruim aqui ainda é pouco. Isso aqui foi realmente horrível. Maior overall depois a gente tira, né? E outra coisa que eu queria falar com vocês, eu não sei se vocês assistiram. É dermilitão, é dermitão, é dermitão. Eu soltei o vídeo aí do pack opening do Feu 23, né? Através do web app que acabou de lançar. Rapaz, esse Córdoba aqui não aparece muito não, vou trazer o homem. E se você não viu, vai lá assistir também, mano. Porque já dá pra saber como é que vai ser o entrosamento aí do Feu 23. Eu montei o meu primeiro time lá, não vai ser o time oficial nem nada disso, né? Só montei mesmo porque eu tinha algumas cartinhas disponíveis através dos pacotes que eu abri. E aí ficou um negócio da hora até. Aí, mano, quem quiser dar aquela olhada, vai lá, tá? Porque o Feu 23 aí tá batendo na porta. Vou botar esse Guilherme aqui, mano. Poderia ter pego o Alex Telles, na verdade, né? E na direita, Hakimi... Pô, não sei na real, mano. Se tem o famoso Pedro aqui, eu vou pegar na real. Senhor... Baie. Baie. Enfim, não faço ideia. Vai ser ele aí, lateral direito. Corto A tá aparecendo direto, né? 91 barra 79. A gente tem um lado brasileiro, notem. Ó, um lado só de Brazucas, outro lado misturadão. Mas dá pra fazer alguma coisa bacana aqui, mano. Vamos ver o que o banco vai nos proporcionar. Essa é a mais pura verdade. Donaruma. Tá, se a gente tirar o Marquinhos até pra encaixar esse Donarumas aqui. Donarumas. Falei... Como se tivesse um S no final. Pô, acho que vai ter que ser o Klaus. Por isso que eu falo. Se o Marquinhos resolver aparecer aqui, ia ser ótimo, né? Ia encaixar de boas ali. Mas nada. Não veio o Marquinhos e agora vai ser o Traoré, né? Pior que... Mano, já tem um lateral de três laterais direitos bons. Mas enfim. Paquetar, se fosse aquela outra cartinha dele, ia ajudar muito, mano. Ia ajudar muito. Mas eu não vou pegar ele, não. Vai que aparece a cartinha dele lá, que é boa pra caramba. Tem a Totes dele também, né? Bruno Fernandes. Temos aqui um volante da Premier League. Vai ser Bruno Fernandes aqui. Cara, tá péssimo. Banco, por enquanto. Não tá encaixando. Ô, Reina, mano. Não preciso de Reina. Vou pegar o Mahrez. O Reina lá eu tenho o Ney, né? Ele não vai encaixar simplesmente com ninguém. Tem também o Zaha, mas... O lado dele lá não tá legal. Vamos trazer o Mahrez. Entra lá no lugar do Rick, hein? Deixa eu ver se só o Bruno Fernandes aqui não dá ruim. Então deixa assim por enquanto. Tá perdendo lá. Entrosamento, mas a gente vai dar um jeito nessa parada. Tem que confiar. Foi péssimo aqui também. Ó, mas dá pra encaixar o quadrado aqui, ó. Daí a gente vai ganhar 10 de entrosamento por conta do Córdoba. Até que ficou bom. Se aparecesse aquele Pelegrini, ia ser bola demais pra gente, mano. Ah, velho. Tá muito ruim esse banco, cara. Não tá encaixando legal as paradas. Lozano é uma boa opção. Pior é que é uma boa opção. Ó, vamos ganhar mais em entrosamento. Agora o problema é que os dois volantes são péssimos. Mas péssimos. Nossa Senhora. Vou pegar o Pombo aqui já no Tottenham. A reta final aqui foi fraca, hein, manos. O As e pra fechar. Pô, tá de sacanagem o Doninho aí. É, rapaziada. Vamos fazer o seguinte? Vamos pro segundo time. Bora pro time 2, hein. Ih, começamos com o Puskas. Eu, se eu não me engano, ontem a gente também começou com o Puskas, mano. E deu um time bom no final. Dempsey, Puskas. Vamos pra ponta direita. Será que eu queimo esse Jokou? Tenho a possibilidade de tirar o Jokou 95, né, se eu não me engano. Enfim, aquele Jokou apelão. Ao mesmo tempo ele é bom. Então eu vou trazer o Jokou. Vai, vamos trazer esse Jokou aqui. Começar já esse ataque aqui melhorzinho possível. Uh, papai. Ainda tinha o Kanté ali, né. Tinha o Kantézinho ali. Nossa, mas tá da hora isso aqui, rapaziada. O segundo time tá dando uma liga legal aqui. Fenomenal, na verdade. É, aqui já no banco foi ruim. Mas vamos trazer esse cara aqui, ó. A gente continua em casa, tá vendo? Praticamente 100% Premier League. Vamos embora. Cadê o meu Van Dijk? Não veio o Van Dijk. Não tem ninguém na Premier League. São zagueiros bons, inclusive. Vou pegar o Coliba ali, que é o melhor. Inclusive, ele tá no Chelsea, né. Se fosse atualizado, ele já estaria aqui ajudando em trozamento. Agora, manos, tem o Christensen. Tem o Todibô também. Só que ele joga no campeonato francês do Todibô. E tem o Jiménez, que seria o melhor possível, né. Vou trazer o melhor possível. Jiménez. Lateral direito. Ah, esquece. Vovô Olímpico. É isso, mano. Vovô Olímpico. Pior que vai dar bom em trozamento, né. Quer dizer, melhor, né. Melhor. E na esquerda? Rapaz, vou encaixar esse Pereira aqui. Mano, o nosso quarteto defensivo deu bom, hein. Mesmo não encaixando com o Premier League, ó. Deu bom demais. Só falta o goleiro agora, manos. É, o goleiro aqui não deu tão bom assim, não. Aqui a gente vai sofrer. Tudo bem que eu posso encaixar o Diego Lopes. E aí, ele ficaria com 7 também. Vou trazer o Diego Lopes, vai. Então tá aí, ó. 92 barra 88. Muito melhor, né. Muito melhor. Ih, fechou. Tem o Black. Aqui, esquece. Pronto. Cara, mano. Nem acredito que deu esse encaixe perfeito. Agora a gente pode pegar aqui outros zagueiros. Temos também aqui o lateral direito. Pô, o lateral direito a gente tá bem servido pra caramba, né. Essa é a mais pura verdade de todas. Pensando em pegar o Marquinhos. Não vai jogar provavelmente, mas... Porque a gente tá bem encaixado com a Zaga. Não, vou pegar o melhor overall mesmo. Já que a gente não vai encaixar. A gente não vai trocar a Zaga. Então deixa assim. Aqui vai ser o maior. Vai ser o Oss. Maior classificação geral. Agora deu uma queda legal no draft, né. Tipo, o time de claro veio apelão. Agora já começou a dar aquela queda nervosa. Royce, porque o Royce é brabo, mano. É um cara que sempre sofreu muito com lesões. Inclusive se lesionou agora há pouco. Olha o Robertson. Toma. Será que encaixa? Nossa senhora. Que coisa linda, magnífica. Mano, olha esse meio campo. Premier League total fortíssimo. O que aparecer agora é lucro. Nossa senhora. Aí brinca comigo, né. O problema do Lewandowski é encaixar. Não encaixa lá. Não encaixa em trozamento. Tem o Diogo Jota que é apelão. E tem o Zahá também que é apelãozinho. Três aqui apelões pra eu escolher. Eu precisava de um ponta direita, na verdade. Vou trazer o Lewandowski. Numa dessa a gente bota... O Puskas tem quanto de velocidade. 93. Numa dessa a gente encaixa o Puskas aqui. Deixa o Lewandowski só metendo o gol pra gente. E ainda tem o Ney. Que isso. Hernandes também é bom. Mas a gente já tá bem lá na lateral esquerda. Talisquinha. Talisquinha. É bom pra caramba também. Mas vamos trazer o Ney. Florencio. Vai fechar aqui com o nosso time. Faltam aí poucas cartas. Acho que agora vai cair legal, mano. Porque na moral, esse time aqui foi muito bom. Pô, Lozano, né. Vou ter que escolher o Lozano. Tá vindo direto aqui o tempo todo. Pedindo pra entrar no time. Pedindo pra entrar. Acho que foi... Tá bom, Lozano. Vem pro time. Rapaz, ainda veio o Salah e o Berardi Tots. Que isso. Berardi aqui é bom demais, maluco. 96, 98 de ritmo. É, não vou pegar o Salah, não. Não vou pegar o Salah, não. Deixa o Berardi e ele vai entrar no lugar do Djokou. Mano, não para de vir, cara. Pelãozinho, ó. Caborea é bom. E vamos fechar agora com quem? Agora aí tirou o pé. Mas tá tudo bem. Tá tudo bem que deu certo aqui. Ó, entrosamento geral. Tá de boa. Ah, o Colibali, mano. Eu não notei que o Colibali tava com 4, não, cara. Viajei. Nossa senhora, mano. Eu pensei que ele tava com 5, velho. Pô, eu torci pra pegar um treinador do campeonato italiano. Vamos ver se a gente consegue essa proeza. Nossa, deu ruim. Tem aqui o argentino. Ó, nossa, foi péssimo aqui, mano. Deixa eu pegar esse argentino. Melhorar a nossa lateral esquerda lá um pouquinho. 93, o time ficou bem legal. Agora, mano, eu esqueci completamente o Colibali. Eu juro que eu bati o olho e pensei que ele tava com 5. Eu já tava despreocupado. Mas não, cara. Ele ficou com 4, na verdade, ó. Bom, a gente vai ter que fazer aquele esquema. Vai entrar o Asso. O Colibali vai entrar aí no início da partida. O problema é que eu queimo uma substituição. E eu tenho um banco mó bom. Eu tenho o Neymar, Berardi e Lewandowski pra usar no banco. Eu vou queimar uma substituição com esse cara aqui, velho. Fazer o seguinte, rapaziada. Vai jogar com entrosamento abaixo mesmo. Ou a gente vai assim, não tem jeito. Rapaz do céu, olha isso, mano. Pegamos um cara com um quarteto ali diferenciado. Pô, o cara desistiu. Beleza. Ok, tem o Messi 98 e o Ribeirinho 98 de bala ali no meio. Só pra completar a jogada dos dois. Vamos ver o que vai dar, rapaziada. Pereira já chegou. Calma aí, Colibali. Colibali não tá jogando o seu 100%, rapaziada. Ele tá aí com vários status abaixo do normal por conta do seu entrosamento. Aí, boa bola. Boa jogada. Ai, era no passe ali, mano. Ó o Messi. Nossa, Pereira tá botando o Messi no chinelo. Terceira vez, acho que ele rouba a bola tranquilo do Messi. Ó o lance. De novo. Pereira bem, posicionado. Paz, eu tô preso aqui nessa pressão do cara. Daniel Alves, esquece, filho. Ô, mano. Tem que se passar certo. Não tava difícil se passar, não. Foi jogada. Ó o Dempsey. Quase gol contra. Ele botou o goleiro lá na frente. Vamos trazer o jogador aqui, ó. Agora, cabeceia, filho. Não conseguiu. Torre e Berri botou na frente. Gente, pensei que ia te tomar, cara. Que ele botou na frente ali, conseguiu passar pelo Daniel Alves, mas não foi. Bora. A batida do De Bruyne. Boa jogada. Boa jogada. Ah, é o passe. Que isso, mano. Tô que mexendo no time, velho. Boa jogada. Ai, não. Mais um passe errado, mano. É muito passe errado que eu tô dando. Tá quebrando meus ataques. Pior que a zaga tá boa aqui. A gente não tá conseguindo encaixar o ataque, mano. Boa bola. Ah, Dempsey. Bota o corpão na frente ali e não deixa o cara passar, não, mano. Botei o Berardi, rapaziada. Vamos lá. A gente tá viajando no ataque. Ó, a defesa tá bem pra canela. Vamos ver o Berardi agora. Primeira participação dele. Não tem ninguém pra passar já. Boa jogada. Girou bem o jogo. Passa. Já fechou rápido também, mano. Boa jogada do Berardi. Cruzamento. Ai, pensei que... Que isso, que é rio? Pelo menos ganhou. Ah! Rapaziada, segundo tempo a gente vai de Ney. Vai sair o Dempsey. Rapaz. Torcer pro Ney entrar inspirado, hein. Porque assim, a gente tá defendendo bem. Agora a gente não tá conseguindo criar oportunidade no ataque. O cara também defende bem. Ó, ele já vem com tudo, tá vendo? Ele faz uma marcação e pressão. Não dá pra dar mole, não. Boa bola. Mano. Eu vou chorar. Berardi parou de correr. Ô, Berardi. Agora ele... Calou minha boca o Berardi. Ah, esqueceu da bola. Tá valendo tudo isso aí. Tá impedido. Boa bola, nem tanto, né. Boa jogada. Ai, ai, ai. Quase que deu alguma coisa boa, mano. Boa jogada. De Bruyne. Tentando espaço. Só chuta. Vamos. Nossa senhora, mano. O cara defende bem, cara. É a primeira vez que eu enfrento alguém que defende melhor do que ataca. Geralmente é sempre o cara que ataca melhor que defende. Todo mundo. Tipo, a maioria dos jogos que eu jogo aqui, o cara sempre ataca bem. Tem uns que atacam e defendem bem, mas geralmente o cara ataca melhor. Esse aqui não, mano. Ele defende melhor do que ataca. Berardi teve que fazer ali o esquema pra fazer o gol. Conseguimos. Agora vamos ver como é que vai ser a reação dele. Ai, passou essa bola. Vai, meu goleiro. Que isso. Quase que a gente toma, né. Mas o FIFA também tem um kickoff safado. O cara já quase meteu um gol logo seguido que eu fiz o meu. Boa jogada. Boa jogada. Olha o Ney. Ai, merecia, mano. Ia ser um golaço. Gou a bola no Ney. Nossa. O gol que o Ney fez na vida real. Mano, o gol que o Ney fez na vida real aí nos últimos jogos. Dominou na coxa e meteu no gol já. Epa. Opa. Foi muita falta isso aí, mano. Vai pra um lado, vai pra outro. Aí não, né. Tô falando, o cara que defende melhor que ataca, mano. Nunca vi isso. Primeira vez. Ele defende muito bem. Mas não vai atacar mal. Agora vai marcar um golzinho, não. E olha que eu errei agora, hein. Que isso, mano. Final de jogo. Conseguimos vencer. Conseguimos quebrar a retranca poderosa dele. O cara se defendia muito bem. E ainda metemos um gol com o Neymar idêntico da vida real, né. Ele domina na coxa, mano. E, ó, vamos até ver aqui o replay de novo. Claro que o lançamento foi diferente, né. Mas, cara, o jeito que ele mata na coxa. Ó. Meteu na coxa e com a perna esquerda, como ele faz na vida real. A bola vai no cantinho. Golaço, rapaziada. Então é isso. Gol do Ney na vida real. No videogame. Ganhamos esse jogo aqui. A retranca do cara tava nervosíssima de novo. Ó, pra vocês. Ó como ele domina bonito. Que ele faça muito isso na Copa do Mundo, né, manos. Enfim, tamo junto e até o próximo vídeo.